Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, alguma dica de cinema e teatro para os nossos ouvintes? Nesse fim de semana, eu acabei indo ver uma peça que está encartada na Aliança Francesa, que é dessa companhia TAPA. Eles escolheram a última peça escrita pelo Anton Chekhov. Esse damaturgo russo. Essa peça, O Jardim da Cerejeira, teve a sua primeira apresentação em 1904. E se passa dentro de teatro, com os atores muito bem descritos, com uma narrativa linear. Basicamente, demonstra ou apresenta a nós espectadores uma situação da Rússia já na iminência da Revolução Social, que a gente sabe que aconteceu nesse país e que fez toda a diferença no século XX. Já o filme também se passa nesse mesmo momento histórico. Então, é interessante ali que é um cinema húngaro, que muitas vezes a gente não escuta muito sobre isso. Mas esse diretor, jovem diretor húngaro, Lázaro Nemes, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2016, com o Filho de Saúl. Essa obra que está em cartaz no cinema, com Entardecer, ela se passa também nesse começo de século na Europa. E se passa numa cidade, assim como na Rússia, na periferia, vamos dizer assim, da centralidade europeia. No caso, é do Budapeste. E numa situação bastante peculiar, também contrastando as tensões desse começo de século, que vão, no caso mais específico do Império Austro-Húngaro, levar para a Primeira Guerra Mundial. Que relações podem ser feitas entre esse filme e a situação da cultura no Brasil e no mundo, que é um tema que vimos discutindo aqui na sua coluna? Nós podemos descrever a realidade hoje de uma maneira mais narrativa, que vai pontuar a nossa relação com a República, no Brasil, no caso do Brasil, e no caso aí a peça de teatro que está na Aliança Francesa, discute muito desse momento de passagem, as tensões entre a elite daquela época, com os camponeses, enfim, com uma mudança que estava ocorrendo naquela situação histórica. Mas é uma narrativa muito bem pontuada, onde os personagens e as questões, a trama, estão muito bem claramente colocadas. Já no caso do cinema, O Entardecer, é um filme belíssimo. A fotografia, quando a gente fala da fotografia, com o cinema, é essa capacidade, tanto o diretor com a sua equipe, de produzir algo que, de fato, é imersivo. Então, a tela grande do cinema faz toda a diferença nesse sentido, porque nós somos absorvidos nessa situação de uma grande metrópole europeia, em uma situação geopolítica, é muito importante para entendermos o conflito da Primeira Guerra Mundial e, certamente, o da Segunda Guerra Mundial, do racismo, enfim, essas diferenças entre as diferentes, das diferenças de interesses, diferentes classes, aí uma sensação também de outros atores no cenário histórico, nesse cenário histórico. Então, são duas situações que eu entendo que descrevem, poderiam descrever, talvez nos ajudar a descrever a atualidade. O que eu posso dizer pessoalmente é que eu entendo que Entardecer é uma obra que mais se aproxima à situação atual, onde tudo parece bastante nebuloso no Brasil e no mundo em relação ao nosso destino. O filme Entardecer termina com uma cena muito forte que é uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Então, depois de estarmos relacionados com quase duas horas e meia de filme, uma última cena acontece nesse campo de batalha, mais ou menos como eu, particularmente, me sinto hoje no campo de batalha. O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro. Na Cultura, o Centro está em toda parte, por Martin Grossman.